Já pensou tudo? Cara, eu acho que pra mim, com certeza, é essencial tudo pra todo mundo que tá começando, né, que não tem tanto tempo assim, quanto o Exo, ou qualquer um da sua cidade que você saiba que toca há anos, a importância acho que é bem essa mesmo, cara, de absorção, pra tanto você ver o que você às vezes tá se dedicando a estudar em outros pontos, você também absorver, cara, uma coisa nova, eu acho que tudo que você estuda de ritmo, daqui a pouco te agrega uma coisa que você vai fazer futuramente, tá tudo no seu play, diretamente ligado aí, né, até, cara, acho que eu falo assim, questão mais de estudo em si, porque, cara, se eu estudar esses gêneros, esses ritmos, cara, pra outras coisas que você vai fazer, deve ficar, tipo, facilitado pra caramba, né, você pega uns negócios que são meio bizarros de música brasileira, até dos mais simples, que o Laura falou, mas que são particular nossa, cara, deve agregar tanto pra outras coisas, eu já, eu nunca cheguei a estudar a fome, mas já cheguei a ouvir, eu falo, cara, porque quando você ouve, às vezes você consegue analisar algumas coisas, você fala, cara, isso aqui usa muito desse tipo aqui, cara, eu já vi isso aqui em outra coisa, só que, ó, em contextos diferentes, você fala, cara, isso que eu fosse por aqui ia dar muito certo, e de fato é, cara, de fato tem muita gente boa aqui, tem muita gente pra se inspirar, muita coisa pra absorver em questão da sua evolução como música, você estuda em si, cara, as coisas que você olha, você fala, cara, olha que bizarro, e eu tô cada vez mais tentando me habituar a fazer isso, porque, cara, eu vejo que quem tem essa vastidão pros nossos ritmos daqui consegue se desenvolver tão bem, tantas outras coisas, eu falo, cara, a gente é por aqui, então, é, tomar vergonha na cara e começar a ouvir, se eu puder.